Já tem hora de esperar O amor de boa é dançadeira Na eslindo coladeira Já tem hora de esperar De esperar o chicanha em mim A boca chega na minha beira A dança é escoladeira E já é perdão na mim Mas vai sentir tudo o calor Quando o rosto é dançadeira Na eslindo coladeira O que está fazendo as lera Na eslindo coladeira Melodia, coisa linda, maravilha Na poupeta, sonho lindo e magia Melodia, coisa linda, maravilha Na poupeta, sonho lindo e magia Melodia, coisa linda Melodia, coisa linda, maravilha Melodia, coisa linda, maravilha Merda, maravilha E a mãe E a mãe A mãe O que tá fazendo asneira, é lindo com ladeira Melodia, coisa linda, maravilha Nabo peito, sonho lindo, é magia Melodia, coisa linda, maravilha Nabo peito, sonho lindo, é magia Melodia, coisa linda, maravilha Nabo peito, sonho lindo, é magia Melodia, coisa linda, maravilha Nabo peito, sonho lindo, é magia Melodia, coisa linda, maravilha Na bupeto, sonho lindo e magia